Quando o Corinthians sobe pra Série B, logo depois veio o Ronaldo. Cê acreditou que vinha o Ronaldo mesmo? Mano, eu tava de férias, tá ligado? Tava de férias. Rítico. Acabou de sair da Série B, agora o reforço é o Ronaldo. É, pô, aí saí de férias, tava em casa e meu irmão me chamou. Acho que passou no Globo Esporte. O cara, meu irmão falou, contrataram o Ronaldo. Falei, caralho, viado. Quem? Falei, puta merda. O Ronaldo, o Ronaldo, o Ronaldo? Ele tava lá no Flamengo treinando, cara. Mano, o que que nós vamos falar pro cara, véi? O que que eu vou falar pro cara? Chegar lá. E aí, Ronaldo? A apresentação era, tipo, duas e meia da tarde, três horas da tarde. Duas horas, tava uma cabeçada lá, irmão. Tudo esperando o homem. Mano, foi muito foda isso, mano. Tudo sentadinho, assim, ó. Tudo sentadinho. Porra, aí é foda que tu vai ver o Ronaldo só na TV, né, irmão? Real Madrid, o caralho, Celeste, aquela porra toda. O que que tu vai falar pra ele? Pô, seja bem-vindo, vai levantar. Eu vou ficar quieto, mano. Imagina, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Aí, porra, todo mundo sentadinho, cara. Parecia escolinha, assim. O mestre entrando. É, ele chegou, todo mundo... Ninguém mexeu, pô. Aí ele foi, comentou um por um, caralho, pô, prazer, caralho, pô, pô. Aí depois tu convivendo, aí... Beleza, normal, mas... A primeira vez, assim, sei lá. Um choque. Na hora que ele falou comigo, uma primeira vez, eu gaguejei, pô. Falei, parceiro? É. Esse é o Romário, caralho. Esse foi o Romário. Tá sabendo legal. Porra, Douglas. Porra, Douglas. Na moral, mano, e jogar com ele deve ter sido uma das melhores coisas, assim, mano. Foi inteligente, caralho, inteligente. Finalizar, fazer gol, brincando. Brincando ele fazer gol, cara. Treino, assim, era absurdo o que ele fazia. Ah, vou bater de canota cruzada ali, quer ver? Vai sair o gol? O goleiro vai cair, vai gemer o caralho. Isso ele falava no jogo? No treino, no jogo. Foi uma foda, mano. Ele batia a bola devagar, gol. Olhava pra trás e dava risada, assim, eu falei, filha da puta. Ele é muito foda, mano. Eu acho que foi a última coisa, assim, tipo, no futebol brasileiro que fez tanto barulho. Foi tão foda. Isso, mano. Pô, mudou, mudou o patamar do Corinthians. Mas nove também, o Imperador voltou pro Flamengo, né? Flamengo. Foi doido. Mas o lance foi que a chegada do Ronaldo, você conviveu com o antigo CT do Corinthians e com o Nuno. Isso é louco. O que mudou lá, com a chegada do Ronaldo? Mano, o Ronaldo ia pro CT lá, porra. Aí era o... O Cristian falou. Mano, ele ia lá. Aí nós ficávamos, porra, uma fraca do caralho. Cheio de vento, brecha do caralho. Ele ficava lá de boa, porra. Mano, isso é louco. Ele ia falar, mano, vai se foder, vou ficar aqui porra nenhuma. Porra, um container, caralho. Mó merda. Não tinha água direito. É, o cara ia ligar água lá no fundo, lá na casa do caralho. O cara ia correndo, ligava até a água chegar. Nossa, mano. Frio do caralho, todo mundo enrolado aqui na toalha, assim. Mano, foda. Mas depois também virou uma potência, né, irmão? Eu vi uma declaração sua que vocês tinham... Vocês combinavam, né? Eu queria saber um pouco mais disso dos bastidores, de como o Ronaldo é tão genial, assim. Ele falava assim, se eu for pra cá, eu quero bola... Como que é isso? Foi só essa vez que ele falou pra mim, ó. Uma vez só ele precisou falar, né? Foi numa festa. Coisa mais linda dessa festa. Nossa, numa festa e falando de prática. Eu só falei que eu cheguei e falei assim, ó, mano, só pra dizer que eu cheguei, tudo certo. Ele falou, não, demorou. Só quero te falar um bagulho. Você joga pra caralho, falou pra mim. Mas é o seguinte... Porra. A hora que eu estiver do lado do zagueiro, o gol tá lá. A hora que eu estiver do lado do zagueiro, se eu balançar aqui, eu quero a bola na frente. Você tá com a bola lá. Se eu balançar aqui, eu quero na frente. Agora, se eu balançar aqui, eu quero no pé. Eu falei, só isso? Ele falou, não, só isso. Falei, caralho, já. Sério mesmo? Pô, é só isso, porra. Eu falei... Não é difícil, né? Aí eu falei, deu, vai, sai, sai, sai. É isso aí, mano. Fui dar o meu rolê na festa, tá ligado? E você chegou falando pra todo mundo? Não. Falou que eu jogo pra caralho. É, não, eu nem falei das outras coisas. Falei, porra, o cara foi que eu jogo pra caralho, já. Mas, ó, guardei aquela porra ali e ficou, mano. Começamos a treinar junto, treinamos junto. Simplesinho, ele só balançava, pô. Balançava. Caralho, esse bagulho é louco, mano. Foda. Aí pega uns pés duros do caralho. Mas, mano, tem que meter a bola por dentro, tem o que não sei o que. Ah, se fuder, mano. Vai se fuder. Os caras ruim pra caralho. Os caras falavam, ah, não sei o que. Falei, mano, deixa eu te falar, eu joguei com o tal do Ronaldo. Você conhece o Ronaldo? Então vai se fuder, porra. Você é o atacante, não sou eu que boto a bola pra você chegar. É você que movimenta pra eu tocar a bola, né? Os caras, até os caras pensavam, sério, velho? Que é assim que funciona? Óbvio, porra. Pô, a não ser que tu seja rápido pra caralho. Que aí eu vou dar um tijolo. Larga a bola na frente, você vai ganhar do zagueiro e vai fazer o gol. Mas os caras não tinham, os caras vinham, ah, eu quero a bola. Eu quero a bola. Ó, só joga. Então você aprendeu muito com o Ronaldo, né, mano? O Ronaldo, caralho. Romaldo. Você tá estranho, velho. Romaldo. Romaldo? Romário? Mistura de Romário com o Ronaldo. Rom-ado. Sabe o que é isso aí? Ele quer tomar um chá de hibisco, tá se coçando. Não, não tô, não. Essa é a ressaca de ontem, ele encheu a cara ontem. Não, não tanto. Eu bebi de vestido. Você ficou alegre? Isso. Tá, legal. Tá, já serve. Mas você aprendeu muito com o Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo. Não, porra, pra caralho. Não, mas assim, tipo, ali, cara, era o básico. Foi o básico só e tudo certo, não precisa mais nada. Simplicidade, né? Não tinha... Ele simplificava as coisas. E é difícil fazer o simples no futebol pra caralho, tá?